Técnica de mobilização articular com movimento para extensão da coluna torácica com o paciente sentado. Eu vou posicionar o paciente na beira do leito, na beira da maca, de forma que eu fique de lado para as costas do meu paciente. Então essa posição de finta anterior, eu não estou lateralmente a ele, eu estou levemente em finta anterior a ele, porque eu vou precisar trabalhar com o meu paciente. Paciente sentado, eu vou posicionar a região da minha interfalangiana do indicador e a polpa do meu polegar nos processos transversos da coluna torácica. Então eu vou pedir para o paciente realizar junto comigo um movimento de extensão e eu vou acompanhar, mantendo o que? Esse glide, esse deslizamento da articulação dentro do plano facetário de 60 graus, retornando à posição inicial. Levo até o fim do arco e volto. E aqui eu vou trabalhar junto com ele um movimento de extensão torácica. Uma técnica então de mobilização articular com o movimento. Peço para o paciente cruzar os braços à frente do tronco, transpasso o meu braço por debaixo dele, tomando contato com os ombros, peço para ele relaxar. Então nessa posição de finta anterior com o meu paciente, eu tomo contato com a articulação, reduzo a folga tecidual e eu vou pedir agora, mantenho no fim do movimento, ou seja, faço esse glide, esse deslizamento e peço para o paciente agora estender o tronco máximo, acompanho o movimento e volto. Um. Dois. E eu tenho que acompanhar com o meu tronco plano articular, o plano facetário. Posso descer, trocar um nível mais inferior. Uma outra forma que também não é errada é usar a região do pisiforme. Posso posicionar meu pisiforme sobre o processo espinhoso e fazer então o glide, o deslizamento, dentro do plano facetário de 60 graus. E peço para o paciente fazer o movimento junto comigo. E volta à posição inicial. É uma outra forma, um pouco mais fácil de se fazer, pelo maior contato na região. Eu posso ver o que dá mais resposta para o meu paciente. Ah, a dor é mais à direita. Posso posicionar minha mão mais à direita, tiro a folga tecidual, faço o meu glide, o meu deslizamento, e peço para o paciente realizar o movimento. E eu não perco o meu glide, que é o ajuste, essa redução do slack, durante todo o movimento, acompanhando o plano facetário do meu paciente. O paciente não poderia estar fazendo a extensão eu aqui assim. Não, eu tenho que acompanhar o plano facetário do movimento. Então, uma técnica de mobilização articular com o movimento para a extensão da coluna torácica com o paciente sentado. E aí 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 Obrigado.